Olá! Opa! Tudo bom? Como é teu nome? Samuel. Samuel. Vamos lá, Samuel. Demorou. Aê! 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 Beleza! Vamos lá pra cima, jogando lá em cima. Tão louco! Vamos lá, vamos lá no avião. Bora! Beleza! Noi! Uh, é nois, hein? Demorou! Não vem, não vem, não corre. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Manaus, Santiago, Bogotá, Javá, Ibi, Tegucigalca, Iguana, Lima, Santiago, Javá. Yerba del diablo. Yerba del diablo.